Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai reagir aqui Estão aguardando o debut do Eevee Esse girl group aí novo da Starship Que tem duas ex-Ice One Que uma é a Yu Yang e a outra eu não faço ideia de quem seja Mas eu tô muito ansioso Pra esse debut porque tá todo mundo falando Que tá muito bom, que tá muito foda Então Chega de enrolação e bora pro react Lembrando que Vamos deixar aqui bem claro Que esse react tá saindo aqui às 16 horas E vai sair react de Everglow também hoje Só que às 18 horas Então combinado Vocês veem esse vídeo agora E o próximo vídeo vai sair daqui a 2 horas No caso às 18 É 1 É 2 É 3 E play Eita, não me intervou Foi, 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 foi Eita, eu vi bem rico Olha, uma pegada árabe Uh, Haribaba, bebê Haribaba é árabe Uh Nossa Eles investiram no debut Ó, essa é Yu Yang, né Tem cara de Yu Yang Ela tem um rosto conhecido Nossa Uh, uh Vamos lá, vamos lá, vamos lá Achei a batida meio estranha A coreografia parece boa O clipe é muito, 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 muito bonito Uou, gostei dela Ai, gente Eu adoro idols loiras de franja Essa parte é muito estranha Acho que dá um quebra muito ruim na música Mas o refrão é muito bom Só aquela partezinha do pré-refrão Que quando vai mudar pro refrão Que é ruim Vai ter break, vai ter dança Uh, uh, uh Eu preciso muito saber mais sobre esse grupo Bicho, quebrou o vaso Mano, eu tô impressionado que a Starship investiu muito nesse debut Eu tenho quase certeza que esse grupo vai debutar bem famoso Se pá, ganha o win com esse debut Iv, vocês realmente me fazem me sentir 11 You make me feel like 11 Porque o debut delas eu achei muito bom Muito bom Pra um debut, um grupo trazer isso A coreografia A questão visual Gente Real, tá muito bom Eu gostei muito da parte do refrão Eu achei muito legal a pegada árabe Do início do MV Eu só não curti mesmo aquela partezinha Que eu falei pra vocês Que tá no pré-refrão E quando vai naquela partezinha finalzinha ali do pré-refrão Que vai mudar pro refrão Ele dá uma quebra muito forte E pra mim Essa aí é o ponto mais baixo da música Mas logo depois compensa com um grande refrão Um refrão muito legal Eu achei muito legal esse debut do Ivy Inclusive posso apostar aí elas pra rookies do ano Do ano que vem Onde elas poderão concorrer ali com o Baby Monsters da YG E com o novo grupo da JYP Eu acredito que elas serão uma das rookie queens do ano que vem Já que esse ano elas já não podem mais concorrer Então gente Esse foi um dos vídeos de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like pro YouTube Recomendar esse vídeo para mais pessoas Se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal Também não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram Que é onde a gente tem um contato mais direto Onde a gente pode fofocar mais um pouquinho sobre o mundinho do Kpop E não se esqueça de vir aqui pro canal de novo Às 18 horas que vamos ter react do novo comeback do Everglow E é isso aí Tchau